Música Bom dia gente Tô toda errada aqui Que eu recém acordei A Gabi já foi trabalhar Aí normalmente Nesse tempinho Eu fico enrolando um pouquinho na cama Começo a ver As redes sociais Vejo o que vocês colocaram lá nos vídeos Né, respondo Olho o que tem de novidade No Instagram e tal O pessoal que eu gosto de seguir Aí isso já me dá uma alertada Isso me ajuda a acordar Porque é difícil Eu sou uma pessoa que tem que dormir No mínimo, tipo Né, oito horas por dia E eu tento com que seja no máximo também Nem sempre eu consigo Ontem eu fui dormir Às três e meia da manhã Mais ou menos Da madrugada Aí eu tenho que fazer as condinhas Pra ver quanto que dá oito horas Pra eu não poder conseguir dormir Mas às vezes eu tenho que acordar mais cedo do que isso Por exemplo E aí as redes sociais Assim, me ajudam a dar uma alertadinha Vocês tão vendo aí Que tá mudando também Assim, as luzes Porque eu tô Eu já ligo a TV Também Depois que eu dou uma olhadinha Já tô mais acordada Eu ligo a TV E aí fico vendo Um vídeo que eu goste Alguém que eu goste Assim, pra Me acordar mais ainda E tá na hora de levantar então E eu vou mostrando pra vocês tudinho Agora que eu já dei uma ajeitadinha no quarto Eu vou ajeitar as coisas pra eu fazer exercícios Que eu tento fazer a primeira coisa Porque senão ao longo do dia eu vou desistir Então Vou ajeitar as coisinhas Vou pegar o meu relógio Vou ajeitar o vídeo que eu vou ver também Enfim Eu tenho conseguido fazer exercício da seguinte forma Eu faço um pouquinho de dança Assim, vejo alguma coreografia E tal no YouTube E aí depois eu faço um pouquinho de jump Tipo, sei lá 10 minutos de dança 20 minutos de jump Mais 10 minutos de dança Daí isso dá Um pouco mais de tempo de exercício Porque Só o jump Eu tô começando a ficar meio com Porque pra mim é muito difícil Fazer alguma coisa Sem tá fazendo outra ao mesmo tempo Como é que eu posso explicar isso pra vocês Eu gosto, sei lá Arrumando o quarto Ao mesmo tempo vendo o vídeo da Joyce Entendeu? Eu tá Eu tô fazendo jump E às vezes só vendo a aula de jump E tipo Pra mim isso é uma coisa só Eu tinha que estar fazendo jump E ao mesmo tempo vendo um vídeo Fazendo alguma coisa Então Eu tô tentando E dança é uma coisa que Ah, é mais legal Assim, né? Então Eu tô tentando conciliar as coisas todas Pra tentar fazer exercício Mas de uma maneira que me deixe feliz, né? Que seja prazeroso pra mim E não Que seja chato Então Eu ponho aqui no Coisa do celular Eu ponho 20 minutos Não Eu ponho 10 minutos aqui no celular Pra mim fazer só dança Aí eu ponho aqui também No No relógio O coisa de cardio misto Assim Pra ver se dá alguma caloria Põe ali alguma coreografia E aí quando bate 10 minutos Eu troco pro jump E agora que já deu 10 minutos Agora que já tô 10 minutos de dança Eu vou pegar o jump Vou colocar algum vídeo Que eu queira ver Assim Que seja interessante pra mim De alguns Sei lá 20 minutos 10 minutos Ou uma playlist De 20 minutos E aí vou colocar E vou fazer Assim Alguns passos Que eu já sei Que eu já aprendi Em algumas aulas Pra eu poder Ficar mais certinha Nesses passos específicos Acabei de terminar O treinozinho Não sei se eu faço Mais um pouquinho Acho que não Acho que já tá bom Por hoje Fiz no total De 30 minutos Bom gente Eu queria mostrar pra vocês Uma coisa Olha Esse coisa aqui Vou deixar assim De lado Porque ele é automático Isso aqui é um negocinho Da Rick Que Tu põe pilha nele E tem as velocidades Aqui em cima Tipo Ou melhor As velocidades não Tipo Quantas vezes Tu quer que ele A periodicidade Que tu quer que ele Espirra o negocinho Aí a gente botou A periodicidade média Né Que é dois tracinhos E botamos Um cheirinho Gente Que é muito bom Antes a gente usava Uns que eram chevinhos Mais doces Tem que cuidar Como ele tá ligado Que ele pode Tacar ali na minha cara Isso Vou mostrar pra vocês O cheirinho Que a gente comprou Que é muito bom É esse aqui Fragrance with essential oils Vanilla cream Esse aqui é muito bom Muito bom mesmo Sabe Deixa um cheirinho Assim De baunilha Quando vem o cheiro Que vem de vez em quando Assim né Como é automático Ele vem adiantando Nossa É muito bom E aí fica o cheirinho Né Porque o negócio É bom mesmo Então Muito bom Uma outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Antes de continuar A rotina de hoje É isso aqui Que eu comprei Olha só Olha que bonita Comprei esse anjinho Dourado com rosa Ele foi 6 eurinhos Lá no continente Muito bonitinho Não, não foi nem no continente Foi na Note Que também vende umas coisinhas Né Esse aqui eu já tinha comprado Ano passado Que é muito bonitinho Olha aí o tempo O tempo tá feio hoje Eu queria lavar a roupa Mas tá complicado Só se for na lavanderia Porque secar Minha filha Tá difícil Às vezes até Eu vou ficar com cheiro ruim De tanto que não seca Agora eu vou descansar Um pouquinho Enquanto Ou melhor Vou descansar o corpinho Mas a mente vai continuar Que eu vou Editar um vídeo Pra vocês de hoje também Depois eu vou tomar banho E me arrumar Vocês também são que nem eu Que fico que nem vovózinha Andando pela casa Na minha família Sempre Todo mundo Ou se enrolava no cobertor Assim Tipo na cintura Né E deixa eu marcar Porque eu se enrolava Com um fio Ou com um prendedor Ou ficava assim Com um cobertorzinho Porque lá no Porto Alegre Onde eu morava Era muito frio No inverno Então A gente tinha o hábito Na nossa família De andar com um cobertor E comigo não é diferente Eu gosto de ter sempre Um cobertorzinho Assim Uma mantinha Pra dar um friozinho Eu Mas também O meu roupão Que eu tenho Que eu uso muito Tá sujo Então Esse é um dos motivos Também que eu tô andando assim Normalmente eu tô mais com roupão A não ser que seja muito frio Daí eu tô com roupão Com roupa Com pijama quentinha Com isso aqui Vamos agora Trabalhando Como vocês podem ver Eu já Tomei banho Depois que eu tava trabalhando ali Que eu mostrei pra vocês Fiquei trabalhando Até a hora do Gabi chegar Pra almoçar E no fim Só eu com a almoçada Só veio pro intervalo E eu comi um franguinho Com feijão Com salada E com o molho Que eu tinha feito Umas batatinhas Também Cozidas Depois disso Eu fui tomar banho E agora Vou me preparar aqui Pra me ajeitar Me arrumar Também tenho que terminar De editar esse vídeo Que eu não editei ainda Pra vocês de hoje Isso Até já Bom gente Agora eu já terminei De editar o vídeo Tô esperando ele renderizar Que demora um tempinho Enquanto isso Eu vou secar meu cabelinho E vou mostrar pra vocês Já mostrei um pouquinho disso Em outro vídeo de rotina Mas como meu cabelinho Tá mais curto Vamos ver como é que vai ser Porque é a primeira vez Que eu tô secando ele agora Depois dele tá mais curtinho Gente, uma dica que eu peguei Quando eu trabalhava no salão Tinha um cabeleireiro lá Que era muito bom E ele sempre dizia Que pra fazer uma escova perfeita A raiz tem que tá muito bem sequinha Então eu sempre tento Assim, secar bastante a raiz Antes E aí depois modelar o cabelo Porque imagina Se tá molhando a raiz Depois tá Tu acha que tá sequinha Mais ou menos Aí tu faz toda a escova Toda bonita A umidade da raiz Começa a descer pras pontas E isso faz com que Né Acabe com toda a escovinha Que tu fez Então presta atenção nisso também Tchau 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 Bom, a gente fez uma mix Ó Vocês conseguem ver? Espero que esteja focado Um delineadinho Botei um pouquinho de marrom e rosa No côncavo Meus brilhos Esse batomzinho aqui que eu amo Faz mil anos que eu tenho E fiz um penteadinho Aqueles penteados vão parecer Que tá despenteado Mas tu penteou bastante Daí eu mostro pra vocês Que daqui a pouquinho eu vou me arrumar É isso Ó, gente, esse foi o lookinho De hoje Essa calçó é da Primark O sapatinho Daquelas lojas lá do centro Que é baratinho também Mais bonitinho Esse aqui também é da Primark Esse body Com uns colarzinhos Esse aqui eu comprei na Primark Esse aqui acho que foi na Stradivarius, eu acho É isso E a Maikles Esses anéis eu tenho há muitos anos E é isso Chegamos em casa E como eu tinha dito pra vocês A gente foi numa janta A gente foi num restaurante português Aqui e a gente O Gabi comeu o prego no prato Que é tipo uma laminuta Aí do Brasil E eu comi Filetes Como é que é? Era tipo uma carninha Assim, cortadinha Com molho de cogumelo Que eu gosto bastante Com saladinha E batata frita E O que mais? Ah é, depois eu comi Sobremesa Que eu gosto de Bava de camelo É muito bom Eu aprendi a gostar Lá no outro restaurante Que eu trabalhava O pessoal fazia E eu provei Assim, achei bem bom Aí é isso que eu comi E ele comeu um sorvetinho Dos Minhos Que tá até aqui a caixinha Peraí Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui o potinho Dos Minhos Que bonitinho Eu vou mostrar aí Algumas coisas Que eu botei no Instagram Mas é o seguinte, gente Tem que me seguir lá No Instagram Tá bem? Tem que me seguir lá Porque eu ponho Coisas diferentes Às vezes Eu não consigo filmar Porque hoje tinha muita gente Por exemplo E aí é mais difícil de filmar Fica complicado Mas eu postei Umas coisinhas diferentes No Instagram Pra mostrar pra vocês Agora a gente vai deitar Já tô de pijaminha Aqui Eu tinha que tirar a maquiação Mas nem sempre isso acontece E a gente vai deitar Ver um filme Acho que amanhã É a folga do Gabi Então provavelmente A gente vai ver um filme Que é do Ryan Reynolds Esquadrão 6 Que é da Netflix E eu tô louca pra ver Porque a gente começou a ver ontem E ele já tava dormindo Então a gente teve que parar Mas eu quero muito ver Muito ver Enquanto eu espero ele Pra gente poder ver o filme Eu vou vendo A Fravinha Que é a minha youtuber favorita Né Ou a Fravinha E o Carlinho Stroll Sempre foram meus youtubers favoritos Eu acompanho vários Youtubers Sim, youtubers Que eu gosto muito O Eduardo da França também É Fabi Santina A Nina A Nina, né Irmã dela Eu amo, amo, amo A Duda Fernandes Que eu tenho acompanhado bastante Também ultimamente Mas os que Tipo, às vezes Uns eu vejo Mais vídeos um tempo Depois eu esqueço Depois eu vejo um pouco mais Mas os que eu sempre vejo Os vídeos Desde 2013 É a Flavinha E o Carlinho Stroll Né Até É uma das coisas que Eu queria ainda na minha vida É depois Acho que o meu maior sonho Que eu concretizei Hoje em dia, né Que é morar aqui Mas eu tenho um segundo maior sonho Então agora Né Agora se tornou o primeiro Porque eu já tô aqui, né Já tô morando aqui Então Que eu queria muito Tipo, conhecer Eu já conheci a Flavinha, né E já fui nos eventos Que ela teve lá em Porto Alegre Eu fui lá ver ela Mas eu queria Um dia poder estar com eles Assim, né Com o Carlinho e a Flavinha Se poder conversar Né Poder jantar Poder ter um momento Assim, né Mas enfim Né Vamos ver aí O que Deus tem programado pra mim Né Eu tô me esforçando Pra fazer os vídeos Pra vocês Eu quero mostrar mais O dia a dia Porque é mais difícil pra mim, né Eu tenho vídeos mais focados Né De coisas que eu sei que vocês gostam De comprinhas De lojas E não sei o que Mas eu quero mostrar O meu dia a dia Que é isso que eu gosto de ver Também nas brogueirinhas, né Eu gosto de ver o dia a dia delas E é isso Acompanha aí Nossas últimas horinhas do dia E aí Se eu não der tchau No final do vlog Então é Tchau 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 Tchau